Estamos de volta com o bloco 3. E para essa primeira atividade, nós vamos precisar de um copo de plástico, aqueles plásticos mais durinhos. Eu vou dar um comando e vocês vão ter que fazer no ritmo e conforme os comandos que eu vou estar passando para vocês. Todos os comandos vão começar com palmas. Então, palma, pega copo, passa copo, vira copo, tatundum, tatundun. Entenderam? Vocês perceberam aí que cada comando que eu fui falando, as professoras bateram palma antes de realizar. Vamos tentar fazer mais uma vez? Palma, pega copo, passa copo, vira copo, tatundum, tatundun. Muito bem! E aí, fácil? Agora nós vamos acelerar um pouco conforme os meus comandos. Vamos lá? Nós temos uma dificuldade aí no meio desse exercício também. Vocês vão ter que trocar de copo com o seu amigo. Vamos ver se vocês conseguem? Pega copo, passa copo, tatundum. Tatundum, tatundum. Vira copo, vira copo. Vira copo, tatundum. Tatundum. Vira copo, passa copo. Passa copo, tatundum. Tatundum. E aí, conseguiram aí na casa de vocês? Quem conseguir, filma, posta nas redes sociais e marca o NED oficial. Combinado? E agora nós vamos deixar um desafio para vocês. É uma brincadeira de copos e sons. É o seguinte, nós vamos fazer primeiro lentamente. E as professoras vão demonstrando os movimentos e os sons que nós vamos fazer. Ok? Você vai precisar só de um copo e uma superfície reta aí na sua casa. Vamos lá? Bom, primeiro movimento, você vai bater palmas. Então é palma, palma, duas vezes. E aí eu vou bater na mesa. Um, dois, três. Uma mão de cada vez, ok? Depois eu bato palma de novo. Ok. Agora você vai pegar o copo, levantar e colocar de novo. Ele tem que fazer um barulhinho. E palma. Muito bem. Agora eu pego o copo com a mão invertida, levanto ele, bato na palma da minha mão. Coloco ele invertido em cima da mesa agora. E bato de novo na minha mão, trocando de mão e bato a palma da mão na mesa e coloco o copo invertido na mesa. E agora que nós já fizemos o passo a passo, vamos acelerar um pouquinho. Estão preparados? Então vamos lá. Palma, palma. Um, dois, três. Palma, pega e põe. Palma, pega, bate e vira. Troca, bate e põe. E aí, deu certo? Vamos fazer um pouquinho mais rápidos? Então se prepara. Sete e oito. É isso aí. Vocês viram que teve um momento que a professora Vanessa errou a sequência. E não tem problema. Errar é normal. Vai acontecer aí na sua casa várias vezes. E você vai ter que tentar várias vezes até conseguir. Combinado? Vocês lembram que lá no começo da aula nós falamos assim que você tinha que marcar todas as vezes que você errasse um movimento, um exercício na aula de hoje? Bom, isso você vai contar agora quantos erros você teve. Imagine que esses erros são pontinhos negativos. E aí, se você tiver alguém para fazer aí, você vai comparar quem teve mais pontinhos, quem teve menos pontinhos. Porque uma pessoa vai ter mais, outra vai ter menos. Quando a gente faz alguma outra coisa, um jogo, por exemplo, sempre tem um que ganha e um que perde, não tem? E isso é normal. Isso é normal aqui na ginástica. Isso é normal em outros esportes. Isso é normal na nossa vida. A gente sempre vai ganhar algumas vezes e perder outras vezes. Isso serve para a gente sempre persistir e continuar tentando. Que é o que importa. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri